Bom, e isto porque a tal substância, a tal nicotina, tem um efeito vascular, ou seja, atua nos vasos sanguíneos e pode, em certos casos, alterar a contratura, ou melhor, a contractibilidade das artérias e se a enchequeca tiver que ver com esta contractibilidade das artérias, então, poderá esta substância, a nicotina, atuar a esse nível. Bom, agora isto torna a nicotina como uma droga necessária? Claro que não. Existem tratamentos muito mais eficazes e, sobretudo, mais seguros, sem causarem riscos, como acontece com o consumo de tabaco, para o tratamento destas situações. Felizmente, as coisas evoluíram e hoje nós temos soluções muito melhores, ou seja, não há desculpa para consumir o tabaco. Mas, o que é que há, efetivamente, no tabaco? Isto é o que nós vamos ver a seguir. O Departamento de Saúde da Igreja Central de Lisboa Empenha-se os Objetivos do Manual da Igreja Promovendo níveis de saúde de excelência Que, além da prevenção, promovem o estilo de vida livre de tabaco, álcool ou drogas. O Dr. Emanuel Esteves é Presidente da Confederação Portuguesa para a Prevenção do Tabagismo. Ouçamos o que tem para nos dizer sobre a composição e alguns efeitos do tabaco, na sua forma tão conhecedora e didática. Pois, o que é que há no tabaco? O que é que nós podemos encontrar no tabaco? Já falámos de nicotina. Nicotina, vem de Nico, o tal embaixador francês que estava residente e a funcionar como embaixador de França em Lisboa. Bom, sobre a nicotina já vamos falar mais um bocadinho. Mas, há muitas outras substâncias no tabaco. Sabem? Já foram identificadas mais de 6 mil substâncias no tabaco. E destas mais de 6 mil substâncias, há dezenas e dezenas que são autênticos venenos. E há cerca de 200 que são cancerígenas. O que é isto de cancerismo? É uma substância capaz de produzir o aparecimento de cancro. Causar o cancro. Existem duas centenas de substâncias com este poder, com esta capacidade, nos produtos do tabaco. E digo mais, para além destas, há outras que, não sendo cancerígenas, facilitam o trabalho das substâncias cancerígenas. Então, já estamos a ver que o tabaco é uma caldeirada terrível de venenos, de substâncias prejudiciais. E agora a pergunta que se põe é, então, se isso é assim, se isso é conhecido, se a ciência comprova isso, porquê continua a haver tabaco? Eu não vou dar a resposta a esta pergunta. Mas, estimulo cada um, daqueles que estão a seguir esta conversa. Estimulo cada um a pensar no que poderá ser a resposta para este negócio tão lucroso, tão lucrativo. Bom, então nós encontramos que, quando se acende um cigarro, ele atinge na ponta, a ponta que está em brasa, aquela ponta acesa, atinge uma temperatura que ronda os 800 graus centígrados. Quando esse cigarro é aspirado, a temperatura sobe até perto dos 900 graus centígrados. E o fumo que se forma com esta combustão lenta, embora violenta, é aspirado. E ao entrar no nosso organismo, arrefece subitamente, porque a temperatura interior do nosso corpo é de cerca de 37 graus. Ao cair dos 900 ou 870 para 37, há um arrefecimento súbito. O que é que acontece? É um fluido, quando contacta com uma superfície mais fria. Isso é a condensação. Ora, aí, todos os componentes do fumo do tabaco, neste processo de condensação, vão ficar lá dentro da traqueia e dos brônquios. E às vezes até mais profundamente. Nos alvéolos. E isto dá-lhes a oportunidade de reinar. Eles vão poder exercer o seu trabalho à vontade. E vão começando a causar danos no organismo. Este é um trabalho insidioso, subtil. Não se sente logo. Às vezes leva décadas. Outras vezes é mais rápido. Mas, ele acontece. Seja de uma forma, seja da outra. E são estes componentes que vão tornar oportuno que se fale sobre este assunto. Bom, mas não são só os cancros causados pelos agentes cancerígenos que existem no tabaco. Há outras coisas. Por exemplo, existe no tabaco um gás que se chama, tabaco consumido depois de queimado, não é? Existe uma substância casosa que se chama monóxido de carbono. Que é um dos gases emitidos pelos escapos dos automóveis e de todos os motores de explosão. O monóxido de carbono é um gás tóxico. Recordam-se de que no nosso país, quase todos os invernos, há algumas famílias que morrem intoxicadas pelo monóxido de carbono, libertado pelos braseiros e pelas lareiras. Mas, quando a casa não é bem ventilada, pois é, é por causa do monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um gás venenoso, que altera as propriedades dos glóbulos vermelhos, impedindo-os de transportarem o oxigênio que é tão necessário. Então, é como se a pessoa morresse asfixiada com falta de oxigênio. Bom, o monóxido de carbono existe no tabaco. Mas, para além dos cancerígenos da nicotina e do monóxido de carbono, e dos irritantes, há outra substância de que eu gostaria muito de falar. E essa substância é causadora de cancros à distância. Ou seja, não é só no trato respiratório, ou seja, no aparelho respiratório, no sistema respiratório, que nós encontramos cancros causados pelo tabaco. Podemos encontrar no estômago, podemos encontrar na bexiga e noutros órgãos, até na mama. E porquê? Bom, por um lado, porque alguns dos cancerígenos são absorvidos e são distribuídos pela circulação do sangue. Mas, há aqui um outro efeito. É que existem duas substâncias radioativas no tabaco. Há um isómero de carbono radioativo e há polónio radioativo. Esta radioatividade não é uma farsa. E é esta radioatividade que pode contribuir para o aparecimento de outros tipos de cancro, que não dependentes do contacto direto com os cancerígenos. Um fumador de um maço por dia introduz no seu organismo o equivalente a 200 radiografias ao tórax, daquelas grandes, por ano. Já viu a grandeza? De facto, se os fumadores tivessem uma placa daquelas que os radiologistas têm para registar dose de radiações que já apanharam, talvez essa placa ultrapassasse o limite e despertasse os alarmes todos muito rapidamente. Isto é um caso bastante sério e que ajuda a perceber um bocadinho a gravidade. Bom, mas quais são então os efeitos que o tabaco provoca no organismo? Essa é a nossa conversa no momento a seguir. Estamos gratos ao Dr. Emanuel Esteves pela sua amável participação nesta noção que é de nós todos como cristãos. Convidamos a todos a assistirem aos vídeos sobre este mesmo tema. Serão publicados durante os próximos sábados. Para apoio médico personalizado sobre este assunto. Contacte-nos através do e-mail Saúde e temperança lxcentral2020 arroba gmail.com Visite também o portal do tabaco na página do Facebook Arroba médicos adventistas 7.com.pt Ou através do site Senhor edifica Jerusalém Congrega aos dispersos de Israel Sara aos quebrantados de coração E cura-lhes as feridas Feliz Sábado